Oh, eu devia ter colocado vlog Lumel, botei Lua e Mel Vlog Lumel Nossa, deu na palma já tá confusa, vamos cá Pegue o seu banquinho e sente para ouvir o conselhinho Pode Hey! Não, ficou meio ruim Não sei, tô chegando agora, tô querendo agradar Vai, um, dois, três e Hey! Bem-vindos a mais um vlog da Lua Blanco E hoje, Brasil, eu trouxe, enfim, atendendo a todos os pedidos Mel Francoviac na casa Uma pessoa séria para participar desse momento incrível Muito obrigada Tira ela daqui, gente Já chamou a amor, agora vai ficar até o final Gente, eu peço desculpas pela minha voz, eu ando um pouco rouca Porque eu tô trabalhando muito mentira Tem criança Hoje a gente vai fazer um vídeo pra vocês de conselhos e dicas Porque somos pessoas muito sábias E temos muito pra passar pra vocês de ensinamento de vida, né? É Então a gente recolheu no grupo fechado Perguntas e pedidos de conselho ou dúvidas Ou qualquer coisa que quisesse que a gente respondesse E selecionamos algumas coisas e vamos responder pra vocês Você tá pronta? Tô pronta Vamos fazer um, dois, três e go Um, dois, três e go! Não, você tem que apontar e falar tipo Go, tipo roda VT, sabe? Entendi Tá, um, dois, três e go! Não tem isso Desculpa Essa coisa é legal Sopradinha Mas é tipo arma? Não, arma de... Tipo as panteras? É Mas cabelo, amor Assume Se ela é sua amiga mesmo Ela te decepcionou Acho que uma boa conversa Sentar pra ela E falar realmente o que você sentiu E explicar que ela te decepcionou Mas se a amizade for verdadeira Eu acho que isso vale mais do que... Né? As pessoas deslizam As pessoas, né? Dão pum As pessoas fazem coisas erradas Exatamente isso que eu ia falar Mas eu assino embaixo Eu acho que as pessoas Têm o direito de serem falhas E humanas E a gente não pode descartar Amizades importantes Só porque elas não conseguiram ser perfeitas Porque ninguém é Next! Next! Letícia do Carmo Qual conselho vocês dariam Pra uma menina que está apaixonada Pelo melhor amigo? Assista Primeiro Sinal Ah, posso fazer um parênteses? A minha peça Primeiro Sinal Com Igor Coso Estará em março Em São Paulo Do dia 6 Até dia 27 de março Só os sábados e domingos No Teatro Itália Compre seu ingresso Porque fala exatamente Sobre amor de melhores amigos E tipo, assista a peça Pra saber Isso A resposta Eu acho que assim Acontece Mas é aquilo Você pode arriscar Se entregar E falar Jogar a real De repente vocês podem até ter uma história E você pode perder um grande amigo Ou pode dar certo E ser uma pessoa E vocês casarem E serem felizes para sempre Às vezes a gente confunde Amizade, amoróide Tudo é muito parecido Às vezes você é carente Pra ter um amor E como você tem o melhor amigo ali Você fala Ah, por que não ele? E às vezes você tem que pensar Não, ele não Você tem que escolher algumas pessoas Na sua vida Cuja relação é mais importante Do que qualquer atração física E você coloca ela em moda avião Isso é bom Tipo, ali não entra a chamada Não entra Aí quando você olha A pessoa Tá em moda avião Moda avião Próxima Próxima Diúlia Medeiros pergunta Diúlia, um beijo pra você Acreditam em amor Acreditam em amor à distância Meu amor Essa é com ela Se eu não acreditar Essa ela vai responder inteira Eu acho que eu acredito em amor De qualquer maneira O amor pode acontecer à distância Perto Entre pessoas que falam línguas diferentes Entre pessoas de sexos diferentes Do mesmo sexo O amor é amor, ponto E como todas as relações Acho que a base é a confiança Então se você tá num relacionamento à distância Ou pensando nisso Saiba que em primeiro lugar Não é fácil Ficar longe É difícil pra caramba Mas você tem que ter muita confiança Pra esse alguém estar lá E você saber que o que vocês têm É maior do que qualquer outra possibilidade Fácil não é Mas que é possível É possível e também pode ser Um formato de relacionamento Extremamente saudável e duradouro Jéssica Cândido pergunta Mel, eu quero cursar jornalismo Mas sou tímida Qual conselho você me dá? Faz a matemática, gatinha Esquece Não, brincar, vai Qual conselho você dá Pra uma pessoa tímida? Eu primeiro falaria Faz matemática Mas claro que não Mentira Se você é tímida Sim Eu também tenho O meu grau de timideza É como o jornalismo É uma paixão pra você Até porque você pode ser um jornalista Que trabalha com escrita Você pode trabalhar nos bastidores Agora se você realmente quiser seguir Pra televisão, pras câmeras Ser um jornalista esportivo Televisivo, enfim Aí você vai ter que entender Até que ponto você consegue lidar com isso E a sua paixão ser maior Que a sua timidez Tem vários exercícios que você pode fazer Você pode fazer teatro Teatro A aula de teatro é maravilhosa Pra você se soltar Você pode tirar roupa, sair na rua Ver como é que você lida Com o olhar alheio Não tô brincando O que você tá ensinando pra eles? Mentira, mentira Nunca faça isso Não polua Ela falou pra falar o que eu quisesse Depois a gente editava Corta, edição Pá, corta Sabe o que você pode fazer? Criar um personagem A sua timidez é sua Na sua vida pessoal Mas quando você é um jornalista Você é ciclano Ou jornalista incrível Aí chega em casa E volta a ser tímida Não tem problema nenhum Isso funciona Como é que anda na roupa Na rua, sem roupa na rua, gente? Péssimo Coisa horrorosa Próxima Sarah Freitas pergunta Eu tenho quase 18 anos E nunca beijei O que acham disso? O Walter de Souza Respondeu a pergunta dela Ele falou Posso responder a sua pergunta? Se for pra te ficar bem Ele deve ser do sul, né? Como o Walter respondeu? Posso responder a sua pergunta? Se for pra te ficar bem, guria Meu primeiro beijo Foi com 21 anos Relaxa Que uma hora acontece Cá, cá, cá Cada um tem o seu tempo Você não tem que ficar preocupada Que a amiga beijou com 12 A amiga beijou com 13 A amiga beijou com 14 A menina não sei o que Cada um tem o seu tempo Você vai encontrar o seu E vai ser bom Sempre tem na vida possibilidades Então se você não acha Se não for o seu momento Se você não tiver afim Ok, mas se você tá afim de beijar E não tá com coragem de, né? Seguir adiante com isso Ai, tenha coragem Se é o incentivo que você precisa, meu amor A benção Beijo muito Next! Vitor Santos pergunta O que vocês pensam sobre como a sociedade Se posiciona na questão do bullying? Eu acho que o bullying Ele foi uma coisa que sempre existiu Eu sofri bullying pra caramba Na infância Só que não tinha nome Então hoje em dia fala-se sobre isso As pessoas denunciam mais A gente sabe o que acontece Enfim Então eu acho que hoje em dia O bullying Ele é uma grande discussão Porque sim, ele é uma coisa que é difícil de lidar Ao mesmo tempo A sociedade ela é feita disso o tempo inteiro Não pensa que só tem bullying na escola Tem bullying no trabalho Tem bullying no seu relacionamento Tem bullying com a sua família Você também saber lidar Em situações em que as pessoas falam com você Te botam pra baixo Também é importante na vida Porque a gente precisa saber É assim Bullying é uma coisa tipo Geral Só que tem níveis de Eu acho que esse é o ponto Assim, entram às vezes em níveis de agressividade Em que as pessoas exageram E maltratam as outras Desrespeitando várias regras sociais Isso é o problema Agora Faz parte E a gente tem que tentar não fazer Para que não seja feito com a gente Porque às vezes a gente critica Mas a gente também faz E enfim Se posicionar Conversar sobre isso Às vezes parece pouco Mas só de você conversar Sobre algum determinado assunto Isso já faz com que você crie uma consciência É, exatamente Vamos fazer a nossa parte Pra mudar isso É, mas acho que a sociedade tem se posicionado bem A gente tá falando sobre A gente tá tentando resolver A gente tá dizendo que isso é ruim E um bom conselho que eu daria Pra quem sofre bullying É, pensa que a pessoa que faz o bullying Que pratica o bullying É porque ela tem alguma insegurança Tão forte nela Que ela precisa te botar pra baixo Pra ela se sentir bem Em relação a ela E se você entende Essa fragilidade do outro Você pode reverter O efeito do bullying Você pode anular Porque você sabe Ó, e você precisa me botar pra baixo Mas eu tô vendo a sua fraqueza E não é pra botar ela pra baixo Também por ela ter essa fraqueza Mas é só você entender Tipo, isso não me pertence Joga o problema pro outro E fica bem em relação a você Quanto mais você se incomodar Mais o bullying pega Que nem apelido Exatamente Por isso que meus amigos Só põem pilha em mim Porque eu caio na pilha Você não pode cair na pilha Eu caio toda hora Não, você não A gente vai falar de um assunto Um pouco mais sério agora O que vocês acham De pessoas que se automutilam? Esse é um assunto, inclusive Que me perguntam bastante No Lua Responde Me perguntaram Então a gente vai tocar Nesse assunto agora Porque eu acho que é um Ambiente propício pra isso Por favor, levem a sério Esse assunto Eu não posso dizer que eu entendo isso Porque eu nunca vivi isso A gente só entende aquilo que a gente viveu Então acho que pra você chegar a se automutilar É porque tem coisas que estão te deixando Tão dolorido internamente Que você precisa sentir essa dor externa Ou fazer com que essa dor seja maior Do que aquilo que você tá sentindo Se você se automutila A primeira coisa é Admita que você faz isso com você E procure ajuda Procure ajuda Não há nada no mundo que não tenha jeito Não há nada que a gente não resolva Não tem terapeuta que não possa te ajudar Procure ajuda Chega pra sua mãe, pro seu pai Que são as pessoas que mais te chamam nessa vida Ou um parente, um tio, uma madrinha Uma madrinha, um irmão mais velho, mais novo E fala Eu tenho um problema Eu sou uma pessoa que precisa me machucar Porque eu sinto uma dor muito grande E procure ajuda E saiba que por mais que você possa sentir Que você fazer isso Vai resolver todas as suas dores internas Não ajudem absolutamente nada Isso só te causa dores físicas E as dores físicas não vão anular as dores internas Então procure ajuda É exatamente isso Reconheça Não esconda isso Não é algo a se ter vergonha É algo a se tratar Então assim O seu corpo é valioso A gente é valioso E a vida é maravilhosa E saiba que todos os problemas que você enfrenta Tem solução Tem solução Não é se machucando que você resolve nada Não é o fim do mundo Qualquer problema passa Passa mesmo Se passa Então procure ajuda Esse é o nosso conselho pra você Próximo Luana Carneiro Como conviver com uma amiga que é tão teimosa quanto você Ah gente, isso eu sei aqui Eu não sei Eu convivo com uma amiga que é mais teimosa do que eu Então no caso Mais teimosa que você Você é muito mais teimosa Mentira Luana, ninguém é mais teimosa que você Ninguém No mundo, ninguém No mundo, ninguém Não há Eu acho que Assim, a teimosia Ela é uma característica Falando sério A teimosia é uma característica Que algumas pessoas têm Você é psicóloga, né? É Agora vamos Vou pegar o óculos da diretora Daquilo direto Vou pegar o óculos aí Roubou uma ideia do próximo vídeo Bem ruim, viu? A pessoa cega, né? Acho que eu fiquei vesga Nossa gente, impossível isso aqui Tenta pra você ver Não foi uma boa piada Gente Uou Você vê como é teimosa? Oh my god Eu acho que quando você Você tem uma pessoa que é teimosa Tão teimosa quanto você A primeira coisa é tentar entender Se você quer ter esse relacionamento Você preza por essa amizade Bom, se vocês forem bater de frente O tempo inteiro Não vai dar certo Então se a pessoa é teimosa Você também é teimoso Vamos ver como é que eu consigo Respirar fundo Eventualmente Se a pessoa diz que Ah, quer teimar com alguma coisa Gente, a gente não ganha nada Ganhando discussão Eu acho importante você aprender A lidar com a teimosia mútua Tipo, eu, por exemplo Eu trabalho com o Clemente Meu empresário Ele é uma pessoa extremamente teimosa E eu também sou Só que a gente se ouve E as vezes a gente se... Clemente você ouve? Oh Clemente você ouve? Melanie Pronkoviak Eu não te ouço Eu sento horas ouvindo Os discursos dela De psicóloga gaúcha Que bá Vou te contar as coisas da vida E ela fala que eu não ouço Clemente eu ouço Que é teimosa Ouço os seus amigos E seja menos tímida É isso que eu tenho a dizer E ser teimosa é um saco Amanda Evangelista pergunta Vocês duas moraram longe da família muito cedo? E como foi? Provavelmente eu possa passar por isso em breve Você saiu de casa bem cedo, né? Você saiu de casa com 15 anos 15, nossa Você pode muito mais responder isso aqui Não, e até hoje eu tô longe, né? Eu acho que a questão toda É você tentar manter o vínculo O máximo que você puder Tecnologia, a gente já falou sobre isso aqui Ajuda É um outro exemplo de relação à distância É, e saber que a família tá sempre ali Família é o vínculo que você tem pra sempre Não importa o que aconteça Então você voe Não deixe de voar Você faz a sua vida É importante A gente sai, a gente aprende A se virar em casa, a cozinhar É, a se relacionar Vá, vá sem dó Vai que a família vai estar sempre esperando Meu bem Às vezes vai ser bom também Ficar um pouco longe Às vezes você vai adorar voltar E eu quando viajo Eu sofro Eu sofro Mas eu não vou deixar de fazer as minhas coisas Se eu tiver que me mudar do Rio de Janeiro Eu vou também E eu vou sem dó Porque eu sei que O que eu preciso construir É mais importante E minha família sempre vai estar ali Pra mim E a gente sempre vai ter esse elo E se a família for bacana E se importar com você Ela vai te apoiar Vai dizer Vai Vai, sim Eles vão saber que é importante pra você Eu tive proposta de sair de casa Pra trabalhar como modelo em São Paulo A minha mãe sentou na minha cama E eu falei Mãe, eu posso ir Minha mãe falou Minha filha Se eu falar pra você Que você não pode ir Lá na frente Você vai dizer Que você não foi por minha causa Então eu não só deixo você ir Como eu acho que você tem que ir A casa da sua mãe E o seu quarto Vão estar sempre te esperando Isso foi muito importante pra mim Beijo mãe Vou chorar Eu tô muito emocionada Como é que eu vou fechar o vídeo De uma forma feliz Gente, só pra fechar Que linda Que a lua tá de salto E eu não Ela tá louca pra jogar isso Na cara das pessoas Porque ela chega aqui Com um salto anabela Desse tamanho Não, mas eu tô sem amor E eu tô assim Eu tô tipo criança Com a professora E o sal dela é considerável Não esprega Não, não É curto Para Mel Não esprega na cara Por que você tem 2 metros de altura E eu não tenho Gente, espero que vocês tenham gostado Do vídeo Aproveitem a presença da Mel Porque eu nunca mais chamo ela Pra voltar no canal Mentira Mas obrigado por ter vindo E por ter estragado O meu vlog Olha só Recado muito importante Como faltam uma semana E alguns dias Para a campanha acabar A gente tá liberando Como um presente especial Para vocês O meu terceiro single Tananã Eu já ouviu Você gostou da música? Adorei Adorei Muito linda É essa música inclusive Que está tocando aqui Então quem quiser essa música Clica nesse link A canção se chama Perde Tudo E eu espero que vocês gostem Porque eu gosto muito E a Mara também gosta Se você tiver com algum problema Com uma pessoa idiota na sua vida Ouça essa música E base Espero que vocês tenham gostado Dos nossos conselhos E ela voltará E faremos outros temas E quem sabe Eu não aporto na casa dela Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu estou inscrito Siga as nossas redes sociais Siga a Mel Siga a Mel E... Obrigada a Mel por ter vindo Obrigada a eu Por sempre Posso mandar beijo com você? Pode Vai Um, dois, três e... Beijo! Ai que beijo longo Adoro Um, dois, três e...